Ministro Orlando Silva, vamos agora a Guarulhos, em São Paulo, conversar com a rádio Boa Nova M, onde está José Damião. Bom dia, José Damião. Muito bom dia, Cátia Sartori. Muito bom dia ao ministro do Esporte, Orlando Silva. Orlando Silva, em 2007, nos Jogos Panamericanos do Rio de Janeiro, mostramos a incompetência, tanto na organização e na abertura do evento. Bom, ministro Orlando Silva, como é que está sendo feita a preparação de atletas brasileiros por este Brasil, a descoberta de valores e novos talentos? Não sei, nós temos escolinhas de futebol grátis aí para toda a população, porque além de realizar um grande evento, um grande espetáculo que nós faremos, ministro, ministro Orlando Silva, nós queremos ganhar a Copa do Mundo em 2014. 50 já ficou para trás, hein, ministro? Zé Damião, é um prazer falar contigo. Veja, 50, graças a Deus, ficou para trás, está bem longe. Aliás, Damião, você devia comemorar o Brasil ontem que ganhou da Argentina, uma equipe formada apenas por atletas brasileiros que atuam no país, assim como a equipe argentina valorizou muito nessa convocação, na antiga Copa Roca, não é aquele torneio, aquele superclássico da América do Sul. Então, deveríamos comemorar as vitórias e ontem foi um dia muito importante. Parabéns à seleção brasileira de futebol. Eu acredito, Zé Damião, que o Brasil tem, tecnicamente, atletas de altíssimo nível, não é? Individualidades incríveis e, para a nossa felicidade, o Brasil, a cada dia surge um novo nome, um novo craque, não é? Há tempos se fala de Neymar, de Ganso, de repente surge Lucas, um atleta extraordinário. Surge Casimiro, no São Paulo. Há pouco, o Oscar, não é? Que é outro atleta incrível. Quando se fala de quem será o atacante da seleção brasileira, de repente surge Leandro Damião, o maior atilheiro do Brasil, no ano 2011. Um atleta incrível, assim, com a capacidade de finalização, de resolução impressionante. Então, nós temos, digamos assim, as condições de montar uma equipe muito forte, eu confio. O técnico Mano Menezes tem uma clareza, que eu acredito, muito importante, que é preciso transformar individualidades num coletivo, numa equipe. Portanto, eu, José Damião, diria para ti que tem muita confiança na equipe brasileira, no técnico Mano Menezes. Sei que não é fácil, porque, tecnicamente, há muitas equipes muito poderosas. Se você observar o que é a Espanha, campeã mundial de hoje, a Holanda vice-campeã, mas, sobretudo, equipes como a Alemanha, que me chama a atenção pela força do futebol. E dessa equipe, jovem equipe da Alemanha, eu tenho confiança de que o Brasil em 2014 fará, terá um bom resultado. Sobre os Jogos Olímpicos, uma palavra apenas, que quando você fala de preparação de atleta, sobretudo, isso tem impacto, eu creio, nos Jogos Olímpicos. Evidentemente, em 2016, é logo ali. Está muito perto, está muito próximo, e o que nós temos que fazer é trabalhar na base que existe hoje. E para 2016, nós temos atuado com as confederações, Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, para aperfeiçoar o sistema de gestão do esporte olímpico e paralímpico do Brasil, de modo que nós possamos ter mais profissionalismo, um planejamento mais qualificado das entidades esportivas e ampliarmos a base dos praticantes, envolvendo escola, inclusive, e, a partir de 2016, mostrarmos, com um bom resultado que teremos no Rio de Janeiro, a estratégia de médio e longo prazo de mantermos o Brasil entre as principais potências esportivas do mundo. Isso vai exigir difundir cultura esportiva, ampliar o número de modalidades praticadas no país, ampliar a base, qualificar melhor equipes técnicas, melhorar, aperfeiçoar as instalações esportivas do Brasil, aplicar mais ciência e tecnologia na performance, no alto rendimento esportivo. Existe uma agenda, José Damião, existe uma agenda de trabalho que tem sido buscada, perseguida. Nós esperamos que o Brasil, em 2016, esteja entre os 10 países pela primeira vez nos Jogos Olímpicos. Esse, inclusive, é um compromisso do Comitê Olímpico Brasileiro. Nós já estamos entre os 10 paraolímpicos, já tivemos, assim, na última eleição, na última Olimpíada, em Pequim. Portanto, eu diria que tem muito trabalho na preparação de atletas olímpicos e paraolímpicos, mas nós estamos no rumo da preparação, e tão importante quanto chegarmos bem em 2016, é continuarmos bem depois de 2016. E aí Obrigado.